Música Olá, assim como os cidadãos comuns, o governo federal também é um consumidor de produtos e serviços. No ano passado, as aquisições da administração pública federal ficaram em torno de 68 bilhões de reais. 30% das compras foram feitas de micro e pequenas empresas. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Ana Maria Neto, diretora de logística do Ministério do Planejamento. Ana, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, cara, compartilhando essa política pública que eu considero tão exitosa. Bem, Ana, pouca gente sabe, mas o governo também é consumidor de produtos e serviços, né? O que o governo compra? Absolutamente tudo. O governo, ele contrata serviços do mais variado, desde a contratação de frota, viagens, serviços de vigilância, de limpeza, serviços de engenharia, grandes obras, pequenas obras, bens como uma caneta, um computador, absolutamente tudo. Então é bem abrangente, né? Com certeza. Bom, e na hora de comprar, o governo age como agente, cidadão comum, por exemplo, escolhe o que é mais barato e que tem melhor qualidade? A diferença entre nós e cidadão comum é que nós temos um procedimento chamado procedimento visitatório que antecede a compra. Então esse procedimento tem sofrido diversas alterações ao longo dos anos, né? E ultimamente a gente está tentando comprar com mais solidariedade, a partir do momento em que publicamos a lei do pregão e o bairrônico. E estamos também tentando trazer umas especificações com mais qualidade para os produtos que a gente adquire. Bom, só para a gente entender como é que funciona o processo, né? Quais são as modalidades de compra? Você citou aí o pregão eletrônico, mas a gente também conhece a licitação. Enfim, quais são as modalidades? Na realidade, Carol, o pregão eletrônico é uma modalidade de licitação. Nesse momento nós temos dois regimes jurídicos convivendo. A diferença do paradigma entre o pregão e a U8666 é que a U8666 faz um corte por faixas de preço. Então quanto maior é a licitação, mais necessidade há de elaborar requisitos e dar mais publicidade à licitação. E em mais veículos, em mais jornais. Não chega só o diário oficial, por exemplo. E no caso do pregão eletrônico, o processo é mais rápido? É mais rápido. O paradigma não tem valores. Você pode comprar, por pregão, 80 milhões. Não importa o valor. Importa o objeto. A natureza do objeto. Se o objeto é comum ou não é comum. E o que é um objeto comum? É aquilo que pode ser especificado pelo mercado. Então, por exemplo, para mim pode ser muito difícil especificar um aparelho para uma radiografia computorizada. Mas para o mercado não é. Então, praticamente tudo pode ser comprado para o pregão. E hoje o pregão eletrônico é o mais utilizado? É responsável por 90% das compras do governo federal. E qualquer empresa pode participar das compras governamentais, até empresas estrangeiras? É. Essa foi uma das grandes virtudes da U8666. Eu trouxe essa possibilidade de todo o mercado poder participar. Claro que tem alguns quesitos, né? Alguns quesitos de ordem fiscal, de ordem econômica, etc. Mas todo o mercado pode participar. É bem isonômico mesmo. Agora, o que vocês vêm observando nos últimos anos? Houve um aumento da participação das micro e pequenas empresas nesse processo? É. Em 2006, Carla, foi publicada uma lei complementar 123. Essa lei é uma lei das micro e pequenas empresas e no capítulo 5º ela diz que o poder de compra do Estado deve ser utilizado em prol das micro e pequenas empresas, em prol do desenvolvimento local e regional. E ela traz uma série de benefícios para as micro e pequenas empresas. No ano de 2006, o governo federal publicou um decreto para rogoar essa lei. E em 2007, a gente começou uma capacitação massiva juntamente com o SEBRAE. Fizemos um acordo de cooperação com o SEBRAE. O SEBRAE capacitou o mercado e nós capacitamos os gestores públicos. E, para você ter uma ideia, em 2006, nós comprávamos 6% de micro e pequenas empresas. Hoje, nós compramos 33%. Então, realmente, foi um trabalho que valeu a pena. E o que vocês compram? Também produtos, bens e serviços? Produtos, bens e serviços. A nível de serviços, os serviços de engenharia foram os mais comprados, os produtos também. E de bens, de uma forma geral, são os bens de conservação, bens que são necessários ao dia a dia da administração pública. Agora, por que o foco nas micro e pequenas empresas? Porque elas são responsáveis por 62% dos empregos, dos postos de trabalho. E, muito embora elas sejam responsáveis por 62%, estudos realizados em 2006 comprovavam que elas tinham uma sobrevida só de dois anos. Então, a gente tentou utilizar esse poder de compra do Estado, que hoje representa 16% a 20% do PIB, é um poder de compra considerável, para dar estabilidade aos pequenos negócios. Porque eu sou responsável pelo mercado do trabalho no Brasil. E a economia acaba ganhando com isso, né? Com certeza. Com certeza. Então, mais estabilidade para a economia. Os pequenos negócios representam 99% das empresas registradas. Então, quando a gente está dando essa proteção, esses edifícios especiais, a gente está protegendo o nosso mercado. E o governo é um bom cliente? É um bom cliente, está pagando em dia. No início, as micro e pequenas empresas tinham medo de vender para o Estado, porque elas não têm muito capital de giro. Então, tinham medo que haverse atraso nos pagamentos e isso dificultasse a sobrevida do seu negócio. Mas hoje, quem vende para o Estado está bastante satisfeito. Estamos pagando um dia. O que essa experiência mostra? Isso nos levou a outros patamais. Mostra que esse poder de compra, ele deve ser alugado em setores que são estratégicos só para o país. Portanto, começamos com as micro e pequenas empresas. Hoje, estamos tratando de inovação e pesquisa. Como é que a gente pode alugar esse poder de compra para desenvolver inovação e pesquisa no país? Como é que a gente pode alugar esse poder de compra na sustentabilidade de uma forma geral? Comprando produtos que causam imenso impacto ambiental. Então, na realidade, a compra deixou de ser uma mera forma de abastecer a administração pública de serviços e passou a ser uma política pública. A gente agora tem uma visão que esse poder de compra pode e deve ser utilizado em setores que são importantes para o país, para o desenvolvimento sustentável do país. E pode até, digamos assim, reeducar o mercado, por exemplo, ao comprar, por exemplo, madeira de uma empresa que faz preservação do meio ambiente, por exemplo. Isso. Então, é investir na realidade, em setores, em parceiros, em empresas que têm a mesma visão do Estado. Para não haver uma dicotomia. Quando fazemos normas, nós, Estado, somos maravilhosos, fazemos normas que protegem o meio ambiente, que protegem as empresas, que protegem o meio ambiente. E, no momento de comprar, a gente se descarta dessa preocupação, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. E estamos chegando à conclusão que essa atitude não é racional. E o Estado tem esse dever de ser racional. E, portanto, estamos tentando gastar os recursos do Estado, os recursos da comunidade, de uma forma mais estratégica, de uma forma mais racional. E aí tem mais eficácia lá na ponta, no resultado, né? Com certeza. Os retornos são muito bons. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando nós começamos a política de proteção, nós comprávamos só 6% de mil e quinquedas empresas. Hoje, compramos 20 bi das mil e quinquedas empresas. Quando nós começamos a política atrás de proteção ao meio ambiente, foi precisamente o mesmo fenômeno. Nós comprávamos muito pouco bens e contratávamos serviços com critérios de sustentabilidade, com critérios que protegiam, que causavam menos impacto ambiental. E hoje nós já fazemos isso de uma forma bastante natural. Então, é racionalizar a compra. É racionalizar. Nós, em nossas casas, temos esse dever de ser racionais, mas o Estado tem muito mais. O Estado não pode deixar, quando compra, não pode deixar de pensar do que é estratégico, que a ação é que vai trazer mais benefícios com aquela compra. Essa receita, essa fórmula, ela pode ser aplicada em outros países? Ela está sendo aplicada em outros países. O Brasil, na realidade, é uma referência para o mundo. É uma referência para a América Latina. O Brasil, nesse momento, eu é o presidente da rede interamericana de compras governamentais. E nós fomos duas vezes, uma no México e uma outra no Peru, ensinar as nossas políticas, como fazer a gestão da política, quais são as normas que nos ajudaram a implementar a política. E é uma referência também na Europa. Eu vim há pouco tempo de Londres e fiz uma apresentação e eles realmente ficaram impressionados com os resultados. Lá, a política de proteção da América Latina ainda está muito insípida, ainda está muito no começo. E é possível estender para outros setores também? Sim, é o que nós estamos fazendo nesse momento. Nesse momento, a nossa preocupação, estamos debruçando mais com a proteção ao meio ambiente. Então, por exemplo, nesse momento, estamos desenvolvendo, na Secretaria, o que eu trabalho no Ministério do Panejamento, desenvolvendo especificações que causam esse impacto. Especificações que tragam mais eficiência energética, que poupem recursos naturais. Então, estamos fazendo, é nosso trabalho, agora está se processando sobre isso. Em relação às micro e pequenas empresas, estamos tentando que essa política, que é uma política que foi exitosa no governo federal, se transforme numa política nacional. Então, estamos trabalhando com o SEBRAE e a recém-criada Secretaria da Micro e Pequena Empresa, para que se transforme numa política nacional. Ou seja, não só os estados cumpram isso aí, mas também o país inteiro. Você é essa a ideia? Os municípios, o governo federal, estados e municípios, trabalhando em prol do desenvolvimento local e regional. Porque, talvez eu possa dar um bom exemplo. Quando um município compra, por exemplo, almoxarifado, papel, lápis, pastas, suspens, etc., de uma empresa do próprio município, está criando postos de trabalho, vai gerar impostos. Esses impostos vão entrar no orçamento do município. Portanto, vão gerar riqueza para o município. Então, forma-se um ciclo virtuoso da riqueza. É por isso que a gente fala tanto nesse desenvolvimento regional e local. É para comprar de pequenas empresas, também é isso. É apostar nesse desenvolvimento local. É formar um ciclo virtuoso da riqueza. Uma empresa aqui do Centro-Oeste pode participar de uma licitação, por exemplo, em outro estado? Pode. Isso é possível? É possível. Vocês pensam nisso? Desconcentrar? É possível, porque o pregão eletrônico, porque é eletrônico, não é necessário a presença do responsável pela empresa. Então, uma licitação ocorrida aqui no governo federal, é uma empresa do Rondônia, do Nordeste, do São Paulo, do Rio Grande do Sul, pode participar, porque não necessita que estejam presentes. E isso também é muito interessante. Abre portas, né? É dar oportunidades para todo mundo, né? Claro, porque estar presente é um custo. Vir a Brasil, por exemplo, participar de uma licitação é um custo. Trazer toda aquela documentação em ordem, aquelas certidões todas que são exigidas na licitação, é um custo. E é isso que a gente, que o pregão também trouxe de vantagem. Quem quiser pode participar, não precisa de estar fisicamente no local. Bom, quais são as metas para o ano de 2014? É aumentar essas metas, como falei antes, é transformar a política numa política nacional, numa política do governo, numa política do Estado, né? Usar o poder de compra do Estado para fortalecer mais o nosso mercado, o mercado local e regional. Bom, como é que as empresas podem participar das compras governamentais? O que elas têm que fazer? Nesse momento, o SEBRAE tem programas estruturados para ensinar as micro e pequenas empresas, em todos os Estados, como participar das licitações com o governo federal. Ademais, nós fazemos o que nós chamamos de encontros entre pequenas empresas e o gestor de compras, que nós chamamos de fomentas. Qualquer empresário pode ir no fomenta, vai encontrar um custo que vai ensinar o que é que ele necessita e como ele pode contratar com o governo federal. Então, nós temos, além dos custos SEBRAE, nós temos esses fomentas, que são cinco em cada região do país, e onde eles podem ser treinados e aprender como vender para o governo federal. Ana Maria, muito obrigada, então, pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu é que agradeço, Carol. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Outras informações, então, no site do Ministério do Planejamento. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.